Essa é a famosa ovelhinha Bé. Né, Bé? Bé. E ela tá muito contente em estar aqui, né, Bé? Bé, presta atenção, eu tô falando com você. Porque ela gosta muito de criança, né, Bé? Bé. E de adulto, né, Bé? Bé, Bé. Ela é meio nervosa. É. Ô, Bé, agora cumprimenta as crianças. Não, Bé, criança, criança, que elas vão responder. Cumprimenta. Bé. Agora, Bé, os adultos. Bé. Muito bom. Agora, Bé, o moço da esquerda. Bé. Bé. Agora, o da direita. Bé, certo. Agora, faz a cara de quem não tem Jesus no coração. Olha. Feia, hein? Horrível. Muito feia. Horrível. Bom, agora, então, nós vamos cantar. Tá bom. Essa música, a gente canta há mais de 20 anos já. É assim. É bom. É muito bom. É muito bom. Ter Jesus no coração. Bé, bé. Bé, bé, bé. Andar com ele. Bé. Não faz mais isso não, que não teve graça. Desculpa, viu, moça? Juntinho dele. Bé. Bila, tá estragando tudo a música. Deixa ela. A criançada gosta. É muito bom ter Jesus no coração. Bé, 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 bé. Bé, 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 bé. Bé, bé, bé. Bé, 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 bé. Bé, 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 bé. Aplausos. Quai, seu app de vídeos curtos.